Alô você, Siqueira Júnior, boa tarde a você, os amigos do Plantão Alagoas. Voltamos aqui da redação dos 7 segundos em Arapiraca nesta tarde de quinta-feira para destacar mais uma operação integrada entre a Polícia Militar e Civil aqui no município. O fato aconteceu ontem à tarde no bairro de Manuel Teles, considerado um dos bairros mais violentos da cidade. Cerca de 17 pessoas foram detidas e conduzidas para a central de flagrantes que fica aqui no bairro Baixão. Além disso, 9 ficaram presas. 36 quilos de maconha, armas e muita munições também foram encontradas nessa operação. Além de vários animais, como você pode acompanhar nas imagens. Dois homens acusados de homicídios também foram presos nessa operação através da Polícia Civil. Eles já tinham mandados em aberto e aí foi feito o cumprimento desses mandados judiciais ontem durante a operação. Todos agora foram conduzidos para a casa de custódia aqui de Arapiraca. O que mais interessante é que essa mulher é considerada uma das chefes do tráfico no bairro Manuel Teles. Olha, Siqueira, o grande número de motocicletas roubadas aqui em Arapiraca, no Agreste, é assustador. E ontem, através de um rastreador, a polícia chegou a uma quadrilha que praticava roubos e desmanches de motocicletas aqui em Arapiraca. Como você pode observar nas imagens, essa operação aconteceu no bairro Alto do Cruzeiro, aqui na cidade. Foi descoberto através de uma denúncia anônima. No local, em flagrante, foram presos José Wellington da Silva, 18 anos, o irmão dele, um menor de idade, e eles estavam aí desmanchando a motocicleta que foi roubada momentos antes. E seriam aí as peças revendidas para outras pessoas. A dupla foi conduzida para a central de polícia aqui de Arapiraca, e como você vê nas imagens, esse é o material, as motocicletas já depenadas por essa dupla, por essa quadrilha. De acordo com eles, essas motocicletas eram comercializadas por apenas 200 reais. Quer dizer, um absurdo o valor que eles repassam essas motocicletas a quem realiza o desmanche. Olha, a nossa última informação é a respeito de um vereador que sofreu um sequestro relâmpago em São Sebastião. Mas o vereador é do município de Campo Grande. Ele trafegava pela rodovia L-115 quando observou que havia um veículo parado, já sem os pneus. Esse grupo, fortemente armado e encapuzados, fizeram o vereador parar, tomaram o seu veículo, o renderam e colocaram ele no banco de trás e seguiram por uma estrada de barro da comunidade que fica lá na zona rural de São Sebastião, que é chamado de Terra Nova. Logo depois ele foi liberado, mas o carro dele foi levado pelos bandidos, um Fiat de modelo Palio. Já o outro veículo que foi abandonado pela quadrilha foi roubado também no mesmo município de Campo Grande momentos antes e já havia sido registrado o caso na delegacia da cidade. O grupo conseguiu se evadir e até o momento não foi localizado pela polícia. Bom, só com essas informações finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Lagoas. Agora segue com você, Siqueira Júnior. Obrigado.